Então agora vamos chamar da Athletic Academia atleta número 22 Lidiane da Magno Academia e atleta Cristiane da Pera Academia Atletas do Balco para a premiação desta categoria chamamos nosso vice-presidente da Federação para a Banda de Musculação e Fitness o professor Mike professor, para quem não conhece o Mike é argentino de nacionalidade e está sendo adotado aqui por bons brasileiros para nos dar a honra de eles exercer a produção aqui de uma pessoa e para a nossa honra maior ele é um atleta respeitado internacionalmente que está aqui conosco da vice-presidência que foi eleito é sempre mesmo nosso vice-presidente da Federação Paribana de Musculação e Fitness então para essa categoria nós vamos convidar o professor Mike para premiá-la primeiro porque ele é treinador da atleta Cristiane atleta número 657 e atleta da Pantera Academia certo o professor Mike vou chamar vou chamar a qualificação certo primeiro lugar terceiro lugar terceiro lugar atleta de um passo a frente atleta Rosane da Academia Atlético salve de palmas para a Rosane atleta primeiro do treino pelo seu maior aí Rosa parabéns Rosa agora atleta que tirou em segundo lugar atleta número 22 Silidiane passa a frente da Academia Magno salve de palmas atleta que sempre tem nos brindado com a sua presença e glória agora atleta Cristiane número 57 da Pantera Academia que tirou em primeiro lugar só o irmão da Cristiane ela que é uma atleta que já foi vice-campeã brasileira já foi campeã brasileira já foi participou do sul-americano também teve uma boa participação é uma atleta que sempre nos representou muito bem em todos os campeonatos onde ela participou então a atleta já tradicionalmente ela é quase acho que o do campo que a Cristiane queria o campo da Pantera campeonato porque ela realmente todos os prêmios que o atleta poderia calcar conquistar ela já conquistou então a atleta excelente qualidade o o cristiano vai fazer uma apresentação especial depois da puxa oficial da foto oficial vamos bater a foto oficial agora para ficar nos análogos da planeração para ficar nos análogos para ficar nos análogos para ficar nos análogos para ficar nos análogos a x 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 Everybody needs somebody Like I need you Baby, everybody needs somebody Like I need you, like I need you, baby Everybody needs somebody Like I need you, like I need you, like I need you Somos de bar, what's up, man? TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos Sejam bem-vindos